E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Efaco, sou de jogos. Voltamos aí na jogatina de MaxPen3, que tá da vez mais épico, mais alucinante. E já temos várias tretas aqui, bora continuar, cara. Novamente, eu ia agradecer o joinha, o favorito, o comentário de todo mundo aí, se estiver na continuação. Isso, cara, ajuda muito, 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 muito a continuar fazendo os vídeos aqui. Bora ruxar. Tem um camper ali? Não sei o que eu faço. Não tem um sniper? Cadê meu sniper? Que brinque, hein? Fuzilar lá. Ai, meu Deus, tô com medo de tomar. É, não dá. Bora correr, então. Corre, Max, corre, Max, corre, Max. Pra pegar as munição dos T2 daqui. Nice. Dá com o Double, né? Opa, da minha... Uou! Nossa senhora, fruzilhei a cabeça do maluco. Por aqui, cara. Tem analgésica, analgésica. Ok, eu vou subir. Bom, faça rápido. Acredita-me, eu não vou tirar isso. Só a rédea. Ó, velho, o Rio Tietê. Nossa, velho, que foda. Cara, muito, muito da hora, velho. Muito da hora. Mas bem mais de São Paulo, não tem como ser ruim, né? É pela frente da Rockstar, cara. Parece que foi estranho como os policiais nunca apareciam, mas as coisas tinham um hábito de apenas fazer sentido para mim. Olhando para trás, muito depois de eu correr fora de tempo para fixá-los. Nossa, fodeu. Tem pra gente proteger. Não, Jessica. Caramba. Isso é uma ideia ruim. Eu também acho. Vamos aí. Jack Chan. Jack! Wow! Segura! Nossa, cara! Wow! Nossa! Foda, foda! Nete a bala, cara! Ó, eu acabei de matar o Capitão Price, velho. Capitão Price também tá no BR. Ah, esse é um jeito pra matar o Sniper, hein? Caramba! Ó! Nesse palmas. O Max é o cara. Você sabe como fazer uma entrada, mano. Agora vamos sair daqui. Onde é o Shopper? Olha aí, comandante Avirreota. Ixi! A gente tá sendo pago pra pegar o dinheiro. Não é aqueles dois? A RPG! Dá porra. Olha o que cara de beleza. Pelo menos nós sabemos onde ela está. Ah, que louco, velho. Ah, que louco, velho. Tentei não pensar quando foi que minha existência se tornou menos sobre as coisas que fazem as vidas de pessoas e mais sobre as ruas que, perdendo essas coisas, levam por trás. Mas eu não estava fazendo um trabalho muito bom nisso. Ou estamos no passado, cara. Põe a música! Onde está aqui? Esses percos tinham me assustado por dias. Eles eram típicos de Jersey Rich Kids. O líder do X etwa, eu acho que o nome era Tony, o seu pai era algum bem conhecido ou alcaldeiro, atropilhador, pílar da comunidade de New Jersey. Tietê, 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 tietê! Tietê, 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 tietê! Tietê, 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 tietê! Vamos lá! Onde porra são os seus donuts? Mão! Esse filho tinha um bom desenvolvimento para o New Jersey. Achei! Essa juventude não respeita os badasses, né? O maluco tem culhões, hein, pra falar assim, na frente do Max. Tretas! Tretas! Eu não quero dar de cor, não, velho, é muito stary isso aí, cara. Eita! Ah, o Max tem um brado, hein, finalmente. Eu estou aqui, né? Estou aqui, estou aqui! Você não sabe quem você é com! Sim, o que é. Max fucking Payne! Como você está, cara? Max fucking Payne? Você não lembra? Passos, como passos? Vamos lá, vamos para a academia juntos, cara. Você não lembra? Isso vai voltar um longo caminho, amigo. Eu passei cinco anos no Brasil, no Bronx, trabalhando homicídio. Eu quase me matou, cara. Eu me deixei. Eu passei em trabalho privado. Aqui, na América do Sul, no Brasil, onde minha família vem. Tudo bem! É o BR. Ah, isso é ótimo. Travei, veja o mundo. Sim. Isso me dá ocupado. Eu me cujo pessoas, sabe? Um corpo adequado. E eu estou trabalhando para uma boa empresa. Eu estou aqui, na verdade, em um ritmo de recrutamento. Vamos lá. 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 Ei, outra vez, outra vez. Marx está comprando. Ele tem um bom conjunto de histórias. Mas eu ainda não estava interessado em tornar um reino de branco de novo. Saúde. Saúde. Eu não vejo como vou para o Shakespeare ou algo? Saúde! 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 Caras, quer que é treta mesmo. Sim. F***. Eu não gosto de espicos que me dizem que f***. Gostei desse maluco aí. Não f***. Não f***. Gostei desse maluco aí. Você me ouviu. O que você disse? Você me ouviu. Eu não f***. Você te espalha de guido. Você sabe que eu tinha bols. Eu tinha bols. Eu tinha que dar para ela. Eita. Tô vivão. Nossa. Eu não sei por que eu fiz isso. Eu acho que nunca gostei de ver mulheres se derrubar. Mas, desde aquele momento. Eu estava morto nessa cidade. Mal guia deitou. Eita. Deixe sua cabeça abaixo. Deixe sua cabeça abaixo. O bagulho está no chão atirando. Opa. Seria? Você tem uma bala... Oh. Ah não. Ah, velho. Eu sou muito fera na sinuca. Ah, velho. Eu sou muito fera na sinuca. Ai, meu Deus. Me ajuda aí, mouse. Me ajuda, cara. Aparece. Aparece. Me. Diga, graças da morte. Eu vou procurar mais o cabelo com eles. Vou acertar aqui. Calma aí. Olha. Olha. Ah, velho. Um tiro. Uma encaçapada. Existe. Quero ir embora, quero ir embora. Como é que está tirando? Isso aqui, olha. Nossa senhora! Sem dó, sem piedade. Cara, muito louco. Isso daqui parece muito Max Pay 2, né? Com essa roupa aqui. Parece muito Max Pay 1, né? Que o rosto do Max era totalmente diferente. Cara de chupando limão aí, como vocês estão vendo. Aqui? Mas não há muito além disso! Tony... Tô... F***! Vamos, Max! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Não, Jasco! Oh, eu gostaria de ver você atingirar aquela coisa sobretudo. Você está solto nela? Eu ainda estou esperando que eu não me lembrei amanhã. Nossa! Caiu sem vida já. Cadê? Uou! Acho que é um chá. Vamos logo na porta. Oh, meu Deus! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Morre, cara! Time to see what's waiting outside for us. Hmm, Big Mac aqui, Benny Boa! Tá viva aí, cara! Bora ruxar então! Zit! O único jeito que a minha primeira reunião com o Passos poderia ter ficado pior foi se ele me tornasse uma arma em junto com todos outros. Eu deveria ter percebido que as parcerias começam como eles queriam seguir. Um stealth! Nossa, aqueles daqui estão muito Max Plan, cara! Sensacional! Tendo um momento de nostalgia aqui, cara! Desculpa aí se eu tiver muita emoção e que eu não estou conseguindo segurar aqui. Falando de polícia, cara! Que é PM, é só Red! Que é PM, é só Red! Que é PM, é só Red! Eu não estou esperando para ver quem apareça. Vamos lá! Eu pensei em dizer que os policiais, mas... não era hora de brincar boas. Vocês percebem que eu sou um cara que gosta de destruir o cenário, né? Certo! Eles não vão fazer isso fácil para nós, né? Estão por aqui! Cova-me! Sim, senhor! Ele poderia ter me arrumado por um caos. Mas algo me disse que ficaria preso e me confiar. Uou, tretas, hein? Cara, a neve! Essa jaqueta de couro! Duas pistolas na mão! Isso é Max Payne e Bullet Time, cara! Nossa, eu não vi o maluco! Ah! Nossa senhora! Fuzilei muito! Tudo bem? 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 E aí, galera! Espero que tenham gostado aí! Vou terminar o vídeo por aqui! Joinha! Favorito! Comente! E a gente continua na próxima Jogantina! Então tá certo! Falou! Não! Eu espero que tenham gostado! Nossa senhora! O que é isso?